Fala galera, temos aqui pessoal e hoje em Domingão Domingueira, estamos aqui com mais um inscrito que se decidem dos TANKERS Pouca gente tem votado, pouca gente tem comentado mais do que votado, hein Eu tô reparando isso, tá com praticamente mil visualizações e tem poucos comentários e poucas votações, hein galera Olha, quero mais participação desse troço aí, hein, cacete Olha aí galera, hoje então, o que ganhou na verdade foi o ISU 152, tá Qual a diferença do ISU 152 para o SU 152, que é o que vocês estão vendo aqui O ISU, galera, vou mostrar ele aqui para vocês, olha O ISU, ele é montado, ele tem a cabeça maior, vocês podem ver aqui, né Mas ele é montado no chassi do IS, galera Sim, do IS2, se não me engano Acho que é IS2 Na Tokyo, o Hull, né, que é o chassi A árvore dele é 90 frontal, 90 lateral e 60 na traseira Ele tem mais blindagem frontal e lateral, né Mas, 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 mas O canhão é o mesmo O canhão é o mesmo do SU 152 O canhão é o mesmo, só muda o chassi Ou seja, ele tem mais blindagem, porque se você for ver aqui, que esse aqui que é montado no chassi do KV1 Ele tem Hull, mas 75, 60, 60 Ou seja, tem menos blindagem frontal e lateral Galera, o SU 152, ele tem uma torrente de 5.0 Ele cai contra Tigers, também Tigers, talvez Panthers, não tenho certeza Mas eu vou estar jogando aqui, rapaziada Uma partidinha, você sabe como é, uma partidinha aqui no arcade Porque é mais rápido, tem mais gente pra jogar E também, lembrando que o SU 152, ele só tem um Eu digo, um respawn, então tem que jogar muito, ó Beleza? Então, segura aí, rapaziada Já volta também para o próximo tanque do próximo domingo Por favor, ok? Também, tem todos os links na descrição Como sempre, lembrando vocês Quem quiser também ajudar o Dennis, cara Pô, é só clicar aí, dá uma bala de ruquinha, um tapa na cara Um chute no saco, um chute no saco Deixa eu pôr retalho Mas beleza, já volta, rapaziada Segura aí Vamos lá, galera De volta aqui na partidaça, arcade em Carpathians Se não é Carpathians aquele, né Aquela carninha lá, Carpacho, né Galera aí Quem sabe, sabe Tem T-34, T-85 Tem... Dá pra passar aqui? Pô, vou passar por aqui, vai dar ruim não É porque se eu passasse ali na meiuca, daria ruim pra caraca T-34, T-35, tem Tiger, tem Panzer IV Tem tudo na partida, rapaziada A partida é cheia, como eu gosto Lembrando, rapaziada Esse aqui é um canhão de 152 milímetros Então, como é um canhão de artilharia Aconselho somente a utilizar munição explosiva Por que, Dennis? Porque ele é feito pra isso Ele não é uma munição de perfuração Bora, T-34 Se você é uma porcaria muito mais rápido que eu Fica sambando na minha frente, pô Ele usa munições explosivas, né Então, qualquer tiro, por exemplo Se eu mirar, mira na torre do teu inimigo Com essa bala, com esse canhão, meu meu Só mira na torre, tá Tu vai ver Show de torre voando Que a beleza, rapaziada Pode até acertar na torre, mas cara É bonito de ver Explosão do tanque com esse tiro aqui Calma, Assu-85 Eles caem no meu popô Rapaz, os caras já ruxaram lá O Panzer 4G Eu só tenho esse tanque, né Então, rapaziada Eu não vou poder continuar da batalha Quando eu morrer Se eu morrer, né O que pode acontecer De forma muito rápida Ó, T-34 já matou um outro T-34 Derruba Vamos Vamos, vamos, vamos Tiger, S-85 Isso aqui é meu Porra, né Virei ali, não tava sem nome Cara, o problema é que eu não consigo ver Opa, agora eu consigo Aparece aqui, jovem Aparece aqui, dá a volta Vai Porra Oxi Quem tá bravo aqui Olha Tinha aparecido Aí Aí, ó Ó, ó Pra vocês, hein Abraço Adoro esse barulho Aporol Vamos virar nossa frente Pra onde? Opa Fudeu, tem um Tiger Fudeu, tem um Tiger Reloader 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 Isso, tá reloadando Demora pra caramba Pra recordar Essa bala Que a bala é pesada Pesa mais de 30kg Aqui Porra Tinha que ter tirado Véi Véi Aqui vai, 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 vai Aparece a Ah, não acredito Ah, da onde? T-34-57 Da onde ele me atirou Por cima Daí, cara Acredito Não foi Não Pô, acertei a torre do Tiger Então eu volto já Pro mais uma partida Que já volta Aê Segura Aê Fala galera De volta Aqui na batalha Rapaziada Bala munição Raia explosiva De 43,6kg Que eu tava falando Pessoal Tenham sempre Isso em mente Ok Agora Vamo lá Vocês me perguntam Temos Qual o problema Do Sul-152 E provavelmente O problema Acho que não sei Bom, vamos lá Qual o problema Do Sul-152 Bom Eu falo aqui Do 1 Do Sul-152 Problema Lógico É claro O Reload É demorado Normal A bala é gigante E pesada Né É Vou tentar colocar Inclusive aqui No vídeo O tamanho Uma foto Do tamanho Da bala E o outro problema É a marcha ré Rapaziada A marcha ré Do tanque É lenta Pra cacete Ou seja Pra você Você meter a cara E atirar E depois você recua Você recua É Marcha lenta Até praticamente É Chega a ser Problemático Problemático Cara Vou tentar Na hipada Daqui de cima Na hipada Daqui de cima Panzer 4G Nossa O cara Tá voando Que nem rally Ah Isso aqui Que eu queria Hum Dá pra baixar o canhão Vamos ver Vai meter a cara Aqui Não né Não é burro Podia ser Mas não é Ó Foi Vai caraca Aê Bom Foi um Poder 4G Tem um 4H Agora me olhando Aqui Enquanto isso Meu reload Demora Dez anos Vamos lá Vamos esperar aqui Não tem ninguém Aqui desse lado Tem que pra caramba Do outro lado Nascer Nossa senhora Acabou o reload É nóis Hein Tirei Ah moleque Bom Agora temos companhia Aqui na A Aliás na A Só esperar reloadar Aqui o tempo É um problema O T4-T85 Pô Tô ferrado Tô sozinho Pô Meu time inteiro Nasceu lá embaixo Velho Só que eu vim aqui pra cima Ai Jesus Apaga a luz Ah Cara Deixa eu ver se eu consigo Pegar Acho que não Por causa da pedra É uma forma Que ele não consegue me ver Não Não Vamos pegar esse cara Aí Não pedra Atrapalha ou não pedra Aí Para Aí Fogo Matei Porra Menos um Tem nego na porra da A Aqui velho E não é esse Panzer 4G Aqui Eu vim T4-T85 Eu matei 3 já Matei 3 Mas tô sem Preciso de ajuda Deixa eu ver aqui Reporte 4 2 Sim Preciso de muito suporte Pelo menos eu matei Pelo menos eu matei o cara do high ground Poderia ter visão pra mim A visada pra mim Eu tô esperando esse cara aqui fazer algum movimento Não vou Viu pra cima não Chegando aqui um Chegando aqui um 0-85 Show de bola Estamos pegando a B agora lá no meio Vou ver Ataca esse cara aqui Tem outro aqui atrás Eu sim Eu sei que tem Para de atacar Bot Filho Por favor Diga não ao ataque aos bots Cara Olha isso Olha isso Pô Tem muita gente ali Velho Embaixo Dá um tchau pra você também Só pra avisar Estou aqui Cuidado comigo Eu sou muito do mal O cara me viu Nem sabe quando eu tô dando recarga Reloadando O cara me viu aqui Já ficou com um cagaço na mão Vamos pegar esse cara por trás Vamos Cadê Reload? Morreu? Morreu de que Jesus? Morreu de que? Deus matou ele? Só pode Esse cara aqui não pode sobreviver Não pode Eu falei que não pode Vou ajudar meu time daqui Moleque Moleque Isso aqui é muito bom Esse canhão Cara Se você consegue Ficar em posições de vantagem Como essa aqui Cara Sem ninguém Para te perturbar Véi Véi Só fala uma coisa Véi Isso aqui é muito bom Ó Reloadei Atirei Tá pegando fogo Nem pegou inteiro Nem pegou em cheio Tá pegando fogo ainda Matei? Não matei ainda Se morreu Morreu pra outra Aí Nanda Reloadada Aí Tem que tomar cuidado Com o Zinnay Pelo lado Da casa do chapéu Né Go for B Go for B Opa Atrás 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 da gente Atrás da gente Atrás da gente Leque A brincadeira Velho Tu tá de sacanagem Puta que pariu Não Que pegou Um tiro Não matou Cara Ah galera Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui então Foram quantas kills mesmo? Foram 5 kills Todas mais bonitas Que uma outra Um tiro One shot One kill Infelizmente Ali Não deu Pra pegar Aquele T-34-35 Cara Pô Como que não matou Velho Me explica isso Só o Deus do War Thunder Vai pra explicar Então rapaziada Curte, favorita Se inscreva E vote Para o próximo Tank de Domain Muito obrigado A todos vocês Grande abraço Valeu Falou Boa semana E eu fui